Capítulo 357 de Berserk, curtinho, mas muita coisa interessante vai acontecer, desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo capítulo 357 de Berserk, Kentaro Miura nos presenteando com mais um belíssimo capítulo, uma obra de arte, cada virada de página, um desenho incrível pra se ficar admirando alguns segundos, pra perder um tempinho ali olhando os detalhes de cada desenho. Mas é lógico, antes, é novo no canal? Se inscreve, bem-vindo, já é inscrito em uma galáctica, manda um like e ajuda o canal. Capítulo 356, Kentaro Miura nos pregou uma pegadinha, mudou todo o foco ali daquele possível encontro entre Casca e Guts, mostrando ali o novo bando do Falcão sendo atacado por trolls, então ficamos apenas na expectativa sobre o que iria acontecer. Na verdade, Kentaro Miura é um bom novelista mexicano, como toda boa novela, deixou o suspense no ar, então vamos ter que esperar mais um pouquinho. Mas está nos brindando com capítulos novos aí praticamente a cada 15 dias, já saiu aí o 357 com coisas bem legais, bem curto, mas mesmo assim muito interessante. E a parte interessantíssima desse capítulo agora é a nova formação do bando do Falcão trabalhando em conjunto. Bom, o mangá já começa mil, temos uma fucking Hidra aparecendo, uma Hidra com nem sei quantas cabeças tem, mas tem muitas cabeças aparecendo. E temos Zod partindo para ataque sozinho, na sua forma bestial. Cara, o Zod ele chupa ali a Hidra igual uma macarronada, ele destrói a Hidra facilmente. O Zod é muito poderoso e temos a participação de mais dois membros do novo bando do Falcão, ajudando a Zod a exterminar essa Hidra que é gigantesca. Temos o Irvine com suas flechas misteriosas naquela sua forma de servo, o caçador. E temos o Grumbeld, aquele dragão do cristal que o Guts enfeitou, que também gostou de um fogaréu ali todo. E temos, claro, o líder do bando do Falcão, Grift, que não fica parado, parte para o ataque e montado nas costas do dragão de Grumbeld. De sua forma dragão, temos Grift cavalgando seu cavalo por cima do dragão, correndo para o ataque do Rei Troll. Eu acho que é um rei, um general, um comandante, alguma coisa assim. Não sabemos ainda o motivo desse ataque, provavelmente seja explicado ao término dessa batalha, que termina aí com o Grift desferindo um golpe talvez mortal nesse comandante. Um ponto que me preocupa bastante nesse novo bando do Falcão é o nível de poder dos novos membros. Vemos o Guts ali enfrentando o Grumbeld, conseguiu ali alguma coisa com a armadura Berserk, mas os danos causados ao seu corpo após aquela batalha foram surreais. E o Grumbeld é um e deve ser um dos mais fracos. Temos outros membros poderosíssimos, temos a própria mão divina, o Fento. Então eu tenho um pouquinho de medo de como vai se desenvolver. Espero que não tenhamos ali uma síndrome de Goku, que o Guts fica fortão e consegue derrotar todo mundo. Mas se você for pegar no contexto geral da obra, o único capaz de bater de frente com, por exemplo, o Nosferatu Zod, ou o Grumbeld, o Irvine, o Fento, é Guts e Skook Knight. Então temos apenas dois membros ali que podem fazer frente enquanto os outros. Eu não sei como é que vai ficar. As batalhas, quando forem serem feitas, vão ser bem complicadas de se enrolar. Então eu espero que o Kentara Muro consiga nos surpreender e não deixe nada de forma simples, né? Que o Guts consiga virar um Sayajin e derrote todo mundo facilmente. Mas, como sempre, o Berserk é Berserk, então não podemos esperar um final bom. Bom, provavelmente esse mangá vai ter um final trágico, um final bem triste. E mais uma vez, como já disse, esse mangá vale pela arte. Os detalhes da Hidra, os detalhes dos ódios, os detalhes do Grumbeld, de cada escama desenhada, cada pelo ali do corpo, o chifre, as escamas da serpente, da Hidra. Muito bom que o Kentara Muro sabe desenhar demais. Não é pena só que foi curto, mas espero aí que o próximo já tenha a conclusão dessa batalha. E podemos voltar o foco aí para o tão aguardado encontro de Guts e Casca. O que será que vai rolar, hein, galera? E aí, já leu? O que você está esperando? Qual você acha que vai ser a definição dessas batalhas? Vai rolar esse encontro? Casca vai perdoar Guts? Vai ficar com ele ou vai correr em direção a Grift com novos planos? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se já leu esse capítulo, deixe aqui nos comentários. Se ainda não leu, depois que ler, volte aqui e comente comigo o que você achou. Acha que foi legal? Foi interessante? Foi bom esse capítulo? O que esperar do próximo? Fica aguardando o seu comentário, não esquece, hein? E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Até a próxima e fui.